A França diz sim aos bombardamentos da NATO na Líbia, mas opõe-se ao envio de tropas para o terreno. A posição foi transmitida pelo ministro dos Negócios Estranjados, numa altura em que os rebeldes pedem reforços para derrotar Muammar Gaddafi. A Grã-Bretanha anunciou, entretanto, que vai enviar conselheiros militares para Benghazi. O objetivo é melhorar as estruturas de organização, comunicações e logística. No terreno são muitos os que criticam a prestação da Aliança Atlântica. Um opositor ao regime mostra algumas reticências em relação à NATO, diz que os aviões nem sempre estão presentes quando precisam e considera que no início da operação as forças francesas eram mais eficientes. O Conselho Nacional de Transição defende que Gaddafi não vai abandonar o poder de livre vontade e que o recurso à força é a única alternativa para pôr fim ao regime. Na Líbia, a revolução também se faz pela música e a liberdade é uma das palavras mais ouvidas.